Como construir sem ter um real no bolso? Vou te falar como foi esse processo, que nós da FP7 fizemos esse processo com essa casa aqui que vocês estão vendo aí no vídeo. Então nós construímos sem gastar nenhum recurso do nosso bolso. Como que a gente fez isso, gente? Nós somos engenheiros civis e recém-formados. Como que a gente ia entrar nesse mercado de construção sem ter capital? Como que a gente ia construir a nossa primeira casa? É o que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo. Então, gente, a gente sabendo da possibilidade do financiamento imobiliário, a gente se especializou nesse assunto. A gente fez curso, fez treinamentos e entendeu todo esse processo, como esse processo de financiamento funciona para espalhar e divulgar isso para nossos clientes, que o cliente busca, de verdade, a sua casa própria. A maioria é o sonho de consumo de todas as pessoas. Então a gente fez isso, se capacitou e conseguiu divulgar essa modalidade. O que essa modalidade tem de tanto diferencial? Ela ajuda o cliente que tem pouca renda ou pouco capital para construir, a financiar e conseguir ter o sonho, conseguir atingir aquele objetivo que é o sonho da casa própria. E ele ajuda o cliente e também ajuda a gente que está querendo introduzir no mercado. Nós que somos engenheiros, para introduzir nesse mercado sem capital é muito difícil. Então a gente solucionando o problema do cliente, a gente acaba entrando nesse mercado e ganhando dinheiro também, sem ter que usar o nosso dinheiro de fato para construir uma casa dessa. Essa foi uma casa de 100 metros quadrados, onde a gente utilizou o recurso do cliente, 20% do cliente e 80% da Caixa Econômica Federal. Então a gente entrou no mercado, construiu essa belíssima casa aqui que vocês estão vendo, sem gastar dinheiro do nosso bolso e nos colocou no mercado. Hoje as empresas têm outra visão nossa, que a gente não tinha obra para mostrar, não tinha os nossos serviços, não tinha como mostrar. A gente executou essa obra com o dinheiro do cliente, dinheiro do banco e nos colocamos no mercado. Então para isso a gente fez todo um processo para a captação desse cliente, para divulgar isso nas redes sociais. Então vale muito a pena você que é engenheiro ou arquiteto, que quer investir nesse ramo, se especialize nesse processo que vai te dar um salto na carreira. Se você também é construtor, não precisa necessariamente ser um engenheiro ou arquiteto para fazer parte dessa modalidade. Você pode também fazer parte do financiamento, vender esse financiamento, sabendo todo o processo, desde que você contrate profissionais de cada área, engenheiro ou arquiteto, para fazer os devidos processos do financiamento bancário. Mas isso que eu estou falando para vocês é uma porta de entrada para empresas que querem entrar no ramo da construção civil. Então nós construímos essa casa sem gastar um real desse bolso, nosso bolso, administrando com o dinheiro da caixa e do cliente. Então fica a dica, é um vídeo rápido para falar para vocês que tem espaço para todo mundo, você especialize nessa área e você vai conseguir entrar no mercado e ganhar dinheiro aí de fato. Muito obrigado gente, valeu, até o próximo!